Solo Leveling Ragnarok mal estreou e já tem polêmica no ar. Será que realmente o sucessor do nosso Monarca das Sombras é uma cópia escrachada do seu pai? Quer saber a verdade sobre Solo Leveling Ragnarok? Se vale ou não vale a pena acompanhar esse novo Manvoar? Essa nova história que está começando agora? Vem comigo nesse vídeo que eu te falo tudo. Fala galera, beleza? Exato! Nerd na área para mais um vídeo de Solo Leveling. Hoje para conversar com vocês essa polêmica que está rolando aí na internet afora sobre Solo Leveling Ragnarok ser uma cópia escrachada do primeiro lançamento que é Solo Leveling. Será que é cópia mesmo? O outro está exagerando aí? Os fãs moros de Yu tá ficando bravo com o novo protagonista. A resposta está nesse vídeo, mas antes você que é solador aí que sobe de nível sozinho, deixa likezão aqui embaixo e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado para que tenha mais vídeos de Solo Leveling aqui para o canal. Inclusive tem uma playlist completaça, vou deixar aqui em cima no card para você clicar que é top. Tem muito vídeo bom de Solo Leveling aqui no canal. Beleza galera? E agora sem mais enrolação, bora saber, Solo Leveling Ragnarok vale ou não vale a pena? Para começar a ouvir eu tenho que contar um pouquinho sobre Solo Leveling Ragnarok, né? Solo Leveling que é o primeiro manhuá, que é essa febre mundial, terminou com o Yu praticamente sendo aí o deus do seu mundo, o novo monarca das sombras, tá? E ele terminou seu último capítulo da sua Light Novel, capítulo 200 e alguma coisa, não me lembro agora, com ele aí indo para a outra dimensão para enfrentar os etarins, sim, os seres absolutos que existem em outros universos, em outras dimensões, beleza? Que estão agora querendo invadir a Terra. E é nesse contexto aí que a gente conhece o Suho, o filhinho do Sun Jin-woo, que na época já é um cara adolescente, já aí são uns 15, 16 anos, tá no colégio. E a gente vê ali os últimos capítulos de Solo Leveling com o Jin-woo testando o seu filho nas dungeons, nas dungeons que ele também ali ganhou os seus níveis de poder, ele vai testando o seu filho e ele é o boss final dessa dungeon para saber ali se o Suho realmente tem a capacidade, a condição de cuidar do planeta Terra enquanto ele está fora, beleza? E ao final, então, como eu disse, ele acaba partindo para outra dimensão para proteger a Terra em outras dimensões aí do nosso multiverso de Solo Leveling. E é aí que começa Solo Leveling Ragnarok, tá, galera? Eu não vou dar muitos spoilers aqui, realmente, da lore da história, porque eu estou aqui para conversar com vocês se realmente é uma cópia escrachada do Jin-woo ou não, tá? E eu tenho que ser sincero, galera, logo de cara, a aparência do Suho é o Jin-woo escrito, entendeu? Pegaram o Jin-woo do Solo Leveling e colocaram no Solo Leveling Ragnarok. Ah, Tonero, mas, pô, é filho do cara? Eu sei, mas é filho do cara com a rainha, então tinha que ter alguma coisinha da mãe, não tem nada da mãe, pô, tem nem altura, é altura da mãe, tá de brincadeira? Não tem um cabelinho loiro, um zoinho claro, não tem nada da mãe, puxou o pá escrito, que negócio é esse? Tá complicado, hein? Então, sim, é uma cópia escrachada do Jin-woo na sua forma mais brabão, quando ele começa ali a ganhar, a upar ali os níveis. Inclusive, a primeira página desse manhuá, galera, é idêntica à primeira página de Solo Leveling original, porque a primeira página de Solo Leveling é essa aqui que você está vendo, o Jin-woo com a mochilinha ali, andando, pensando, né, na vida. E aqui, a primeira página de Ragnarok, pra você acompanhar. Cara, é praticamente a mesma página, a mesma coisa, o mesmo enquadramento, a mesma cena, os mesmos pensamentos, praticamente. Então, realmente, é meio complicado, tá? Fora isso, galera, tem também algumas coisas que acontecem em Ragnarok, que, cara, é a cópia realmente escrachada de Solo Leveling, tá? Por exemplo, a questão das dungeons, dos portais, da mesma forma que Solo Leveling começou com a explicação dos portais, que há 10 anos, portais se abriram e monstros acabaram aí saindo dos portais, e então humanos também despertaram, e assim foi formada a Associação dos Caçadores, pra poder fechar os portais antes que houvesse as quebras das dungeons e os monstros invadissem o mundo humano, tá? Lembra aquela explicação de Solo Leveling? Acontece a mesma coisa aqui em Ragnarok, tá? Existe a explicação, a diferença é que o tempo não é o mesmo. Aqui faz dois anos, em Ragnarok faz dois anos que os portais se abriram e que alguns humanos despertaram os seus poderes de caçadores também, e a Associação dos Caçadores está ali em Brionária, entendeu? Tá começando agora a ser formada, não tem aquela estrutura toda que nós conhecemos em Solo Leveling, tá? Tá uma coisa em Brionária, tá começando a engatinhar agora a Associação Mundial dos Caçadores, pelo menos a da Coreia que foi mostrada até agora na hora. A obra tá bem em Brionária ainda, certo? Então praticamente aí é a mesma coisa, tá? Existem os caçadores, existem os ranks dos caçadores, os caçadores entram nos portais pra pegar cristais, pra pegar as runas ali que os monstros soltam quando são mortos e pra fechar ali a dungeon vencendo o boss final. Eles têm armas também criadas através dessas runas, desses cristais, ganham uma grana maciça com a venda aí dos corpos dos monstros, cara. É praticamente a mesma coisa ali que acontecia, que foi mostrada em Solo Leveling, tá? Ragnarok replica isso inteiramente. E da mesma forma, galera, que o nosso Jingu, casca-grossa, não era casca-grossa no começo, era um herói ali, era um caçador de rank-e, o Tsuhu também, o seu filho, acaba ali despertando os seus poderes num momento ali complicado na escola, na faculdade que ele estava fazendo de artes, e ele acaba despertando os seus poderes e adivinha qual que é o rank dele? Exatamente, o rank-e também, cara. Pô, tá de brincadeira. Não podia ser o rank-D, pô, tá de brincadeira, um pulinho acima, um negócio complicado, viu? Aí você me pergunta, mas Tonek, peraí, ele não é filho do Jingu? Lá no final de Solo Leveling, ele já não é poderoso, tem os poderes ali, luta com o pai dele no final, coisa e tal? Exatamente, galera, em Ragnarok, o Jingu, ele selou os poderes do seu filho. É dito pra gente, no começo dessa história aí, que o Tsuhu é um prodígio acima do seu pai, é tipo um Satoru Gojo do Muro do Solo Leveling, já nasceu virado pra lua, casca-grossa, forte pra caramba, dominando todas as técnicas que o Jingu penou pra conseguir dominar, entendeu? Então o moleque é realmente um prodígio, até o toque do dominador o moleque tem já, então é brabo, nasceu brabo já, já saiu ali da mãe já matando o moço, tá ligado? Negócio bruto mesmo. Só que o Jingu ali, com medo do seu filho acabar sendo reprimido na escola, com os amiguinhos, uma criança, um neném de fralda, levitando as coisas, não tá ligado assim, é estranho, né? Então ele pegou e selou os poderes do seu filho, beleza? Então por isso que agora teve o despertar, porque apareceu um personagem aí, né, enviado pelo pai do Tsuhu, o Jingu, pra poder liberar os poderes do garoto, mas o garoto ali, por mais que enfrentou ali gente casca-grossa, foi ali catalogado como o Rank E também, igual seu pai, copiando assim então o início de Solo Leveling. Só que diferente do Jingu, que realmente era fraco naquela época, o Tsuhu não, o Tsuhu é barba pra caramba, deve ter dado um problema naquela bola lá que mede a energia, que mede a mana, e aí acabou classificando ele num Rank mais baixo, mas o cara tava enfrentando gente do Rank C já, logo a ser despertado. Então realmente é sim parecido, né, com a história do Jingu, mas a diferença é que ele é forte, coisa que o Jingu não era mesmo no começo da história dele. Outra coisa também que é uma cópia também de Solo Leveling, galera, é que em Ragnarok, que quando o Tsuhu desperta, ele também tem ao seu dispor um sistema, que dá pra ele ali, é, runas, que dá pra ele poções, que dá pra ele armamentos, enfim, e vai fazendo ele o par de nível também, exatamente igual era com o Jingu. O que muda é a cor do sistema ali, né, as cores do sistema, que do Jingu era roxo, do Tsuhu é mais avermelhado, né, mais ali pro vermelho, acobriado, e a diferença é que lá do Jingu era criado pelo arquiteto, né, esse sistema, pra que o Jingu fosse subindo de nível ali, pra receber os poderes do monarca, já que quem criou o sistema foi o próprio Jingu, pra que o seu filho fosse desbloqueando os seus poderes conforme fosse subindo de nível, tá? Então, é igual, a diferença é que um subia de nível realmente ficando mais forte, o outro tá desbloqueando a força que já tem inerente no seu corpo. E o Suho, da mesma forma que o Jingu, vai entrando nas dungeons lá do sistema, pra ficar mais forte, pra ganhar armamentos, enfim, é a mesma coisa. Mas a coisa mais forçada, que eu achei que realmente faltou um pouco ali de criatividade da galera que tá ali na frente do projeto de Solo Leveling Ragnarok, galera, é a motivação do protagonista. Em Solo Leveling, o Jingu, a motivação pra ele ali entrar nas dungeons, se tornar um caçador, arriscar a sua vida, era a sua mãe, que estava ali em coma, né, por causa da mana que estava ali no mundo, e ele precisava ali ir upando de nível pra conseguir a cura pra sua mãe. Então, salvar a mãe era o foco do protagonista, era o que impulsionava o protagonista, era o motivo dele levantar todos os dias pra cacetar a monstro na porrada. E em Ragnarok, eles repetem esse plot, entendeu? Eles repetem essa motivação. Então, a mãe do Suho, que é a Shahain, ela foi sequestrada, ela desapareceu no mesmo dia que o Jingu foi pra outra dimensão pra lutar com os Zetarins, pra travar essa guerra aí multiversal de Solo Leveling. E ninguém ficou sabendo disso, só o Suho. Então, a motivação do cara a entrar nas dungeons, a upar ali, upar não, a desbloquear os seus poderes, é realmente encontrar a sua mãe que está desaparecida. Então, nesse ponto aqui, realmente me incomodou. Acho que o restante, eu já esperava que fosse parecido, né? O plot das dungeons, portais, monstros, eu já esperava, tá? Mesmo assim, eles alteraram um pouco. Mas isso aqui, que é a motivação do protagonista, cara, realmente, sabe, não desceu muito bem pra mim, tá? Não é uma coisa que estraga completamente a obra, né? O cara tem que ter uma motivação e poderia ser outra. A motivação poderia ser superar o seu pai, né? Encontrar o seu pai, ajudar o seu pai a voltar pra casa. E não a mesmo plot do Tsung-Hu, que era praticamente salvar a mãe, né? Certamente ela está na mão de algum etarinha aí, que safado, malandro, foi lá e pegou a mina pra ele. Então, cara, me incomodou um pouco, mas tá, beleza. Vamos deixar passar, vamos passar um pano aqui, né? Fala sério. Só que aqui, galera, aqui acabam as coisas copiadas, tá? As coisas parecidas acabam por aqui. Realmente esse papo da galera que é tudo igual, que nem vale a pena, é só ler Sólo Levin de novo, que é a mesma história. Não é verdade, tá? Se você ler realmente Ragnarok, você vai perceber que sim, por mais que a base da história seja praticamente a mesma, você vai perceber que tem elementos completamente originais nessa narrativa. Um desses elementos é que agora os monstros das Dungeons, não todos, mas alguns monstros das Dungeons que aparecem, conseguem infectar os seres humanos, coisa que em Solo Leveling não acontecia, tá? Então, o que acontece? Os caras entram lá, os caçadores entram lá, eles são infectados por esses monstros, como eu disse, não são todos os monstros, são alguns monstros que têm essa capacidade, e então esses caçadores conseguem passar pelo portal, mesmo o portal não tendo quebrado ainda, entendeu? Então, cara, aí é o caos total. Os caras vêm ali, os caras se transformam em monstros ali e vão pra cima dos humanos matando geral mesmo. É sangue pra tudo quanto é lado. Então, realmente, esse é um contexto original, coisa que não acontecia em Solo Leveling, que traz um ar de mais urgência, né? de mais necessidade aí, de caçadores extremamente poderosos que não são afetados por essa possessão, digamos assim, por essa infecção causada pelos monstros dentro dos portais, tá? Inclusive, o Suho, como você deve imaginar, é imune a isso também, graças ali aos seus status, às suas habilidades do sistema, certo? E uma outra coisa que eu achei bem interessante também, galera, que não foi bem explicada ainda, tem algum contexto lá, mas não foi bem explicado o porquê, é que os monarcas originais, que o Jin-woo foi lá e passou o Serol, eles acabaram se transformando ali, eles têm descendentes, digamos assim, não sei se são filhos ou criações da sua mana, não dá bem pra entender ainda nesse começo da obra, são só 14 capítulos, né, galera? Não vai ser explicado tudo agora, e alguns deles também, como o monarca da besta, galera, ele vira uma espada do nada, não sei, dá um tirar o risco, o cara nem espada usava, pelo menos eu não lembro, se o cara usava espada, deixa o link aqui da imagem pra mim que eu não lembro desse cara usando espada, mas tudo bem. Em Ragnarok ele virou uma espada, e eles conseguem, galera, se fundir a seres humanos, assim como os monstros conseguem infectar, os seres humanos também ao entrarem em contato com esses monarcas ou com essas relíquias que se tornaram ali, tem a mana, a essência desses monarcas, e eles acabam acessando o poder dos monarcas também, são possuídos ali por esses monarcas, galera, não são tão poderosos, né, não tem todo o poder que os monarcas originais tinham em solo level, mas já é um grande upgrade de força que heróis de rank S estão tendo trabalho pra lidar com os caras, então realmente é uma coisa diferente, tá, inclusive até o Suho, que é o protagonista, consegue também ali, nos capítulos finais dessa primeira leva que foi lançada, consegue se fundir também com o monarca, ele tá lá quase morrendo lá na porradaria franca, tá perdendo ali na força bruta, que não consigo desbloquear poder suficiente, então ele se funde com o monarca lá e ó, porrada em cima, meu parceiro, só que diferente dos humanos normais, ele continua mantendo a sua consciência, é uma fusão ali mesmo, virou, vai vão bom o negócio agora, brinca o potar pra todo lado, cara, e ele mantém a sua consciência, só ganha grandes upgrades, grandes poderes e habilidades que ele não tinha também, que o Dion não possui, tá, isso também é uma coisa bem original, achei interessante, só precisa ser um pouco mais explicado, né, o contexto, como que os monarcas originais solo level se tornaram isso, e seus descendentes, né, o que que são esses bichos, são criações dos caras, ou os caras foram lá e, você sabe, né, na forma natural lá e fez um negócio, então, não sei, vai ser explicado ainda, acredito eu, no decorrer da obra, então o meu veredito final, nesses 14 capítulos que eu acompanhei, galera, é que sim, realmente a base de Ragnarok é a mesma base de solo level, tá, a diferença, como eu disse, é que o protagonista de solo level era fraco e ficou forte, já o de Ragnarok é muito forte, inclusive, é dito pra gente em algum capítulo lá, que ele já tem poder pra enfrentar os Zetarins, o que são os Zetarins, tô nerd, meu Deus do céu, fala minha língua, são os outros seres absolutos, só pra você ter uma noção, são outros seres absolutos aí, que tem outros universos, que criaram outros universos, assim como o ser absoluto que foi morto lá em solo level, criou o universo que nós acompanhamos o Jinwoo, e esses caras estão tentando ali, roubar o poder do ser absoluto da terra, beleza, que dá-se a entender que está dentro do Jinwoo, tá, é dito pra gente lá, não sei se isso é uma tradução errada, é dito que o poder está solto no universo, que o ser absoluto morreu ali, e quem pegar, pegou e vai ficar mais forte, parece que esses seres absolutos, esses Zetarins, que esse é o nome da raça deles, realmente são equiparados em força, não tem nenhum mais forte que o outro, estão empatados, então quem pegar o poder do ser absoluto que foi morto, vai ficar poderoso e vai mandar na galera toda, entendeu, então tá todo mundo obcecado pra pegar esse poder, mas visualmente, e se você ler, você vai entender o que eu tô dizendo, dá-se a entender que o poder estava dentro do Ashborn, que é sim, o verdadeiro Monarca das Sombras, e agora, né, logicamente, se todo o poder do Ashborn passou pro Jinwoo, está no Jinwoo, não é verdade? Então, a briga ali é pra quem pegar o Jinwoo primeiro, é a mesma coisa do celular, né, quem pegar o Jinwoo, tá bonito na fita, entendeu? Então, é dito que o Suwoto tem poder suficiente pra peitar o Zetarins de frente, cara, então, cara, o cara é forte pra caramba, é mais forte que o pai dele, que o pai dele tá lutando lá, já faz dois anos e não venceu ninguém ainda, então, tá complicado o negócio, então, essa é a grande diferença, um é o Zaraki Kenpachi, que tá lá com o poder selado, e o outro era o Saitama, que era fraco e ficou poderoso pra caramba, virou o Deus do seu mundo, então, tem esses dois aí, extremos, nessas duas obras, beleza? Por mais que a base seja igual, os protagonistas são idênticos, mas ali, as suas maneiras de trabalhar são diferentes, digamos assim, tá? Os seus status são diferentes no início da caminhada de cada um dos dois, tá? Então, na minha perspectiva, vale muito a pena você acompanhar só o Eleven Ragnarok, eu tô preparando aqui vídeos, tá? Não vou lançar um resumo dos 14, vou lançar ali um por um por semana, pra você pegar os detalhes bonitinho, que no resumo não dá pra trazer detalhes, então, eu prefiro trazer bonitinho pra acompanhar essa obra aqui no canal, porque eu gostei, os desenhos são lindos, as artes é coisa de louco, né? Maravilhoso, como você bem sabe, e a história também me intrigou um pouco algumas coisas, algumas coisas que foram faladas e colocadas que não tem conexão com solo leveling, que tem que ser explicado do porquê que foi alterado, entendeu? Não casa com a explicação do solo leveling, então, tô interessado, tô curioso, é uma obra boa, tem umas outras bacanas, tem muito sangue, muito gore, então, eu vou acompanhar e convido você a acompanhar o solo leveling Ragnarok aqui no canal do Nerd também, beleza, galera? Se você gostou desse vídeo aí, tirou essa polêmica da sua cabeça, deixa o like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque assim, galera, você garante que tem mais solo leveling aqui no canal, beleza, galera? Ah, vou deixar dois vídeos na tela final, estão muito bons, vale a pena assistir, e é isso, isso é a fim do vídeo, obrigado por permanecer até aqui e valeu!